Os alunos do campus de Palmas da Universidade Federal de Tocantins encontraram os portões fechados na manhã dessa quinta-feira. Faixas do movimento grevista foram instaladas nas grades e houve empurra-empurra entre manifestantes e pessoal que tentava entrar no local. Uma longa fila de carros se formou no acesso à universidade. Houve princípio de confusão e vídeos mostram o momento em que pessoas forçam o portão para conseguir acessar o campus. Os portões foram liberados no final da manhã. Alguns carros ficaram estacionados do lado de fora e as faixas foram retiradas. Em relação ao fechamento do portão principal, a UFT disse que o ato foi organizado em conjunto pelos comandos de greve dos técnicos administrativos e docentes da instituição. E quem responde pelos acontecimentos são os próprios comandados de greve.